Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar das intermédias. Intermédias são catleias. Por que no primeiro vídeo eu não falei catleia intermédia? Justamente para não confundir. Porque eu falei que as catleias precisam de muita claridade. Você pode plantar em vaso de barro, em vaso de plástico. E as intermédias, a característica, pelo menos que eu vi aqui no meu orquidário, porque elas precisam de muita, muita umidade. Então, eu só falei assim, as intermédias. As intermédias também são catleias. Deu para entender? Então, hoje eu vou falar delas. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo específico? Eu comentei no outro vídeo que eu ia falar. E teve muita gente que falou, Eloísa, fala mesmo. Eu acho que é a dúvida, sim, geral. Gente, do mesmo jeito que eu errei no meu cultivo, eu acho que vocês também erraram. Porque o que a gente quer? A gente quer muito uma orquídea num vaso de barro que fica lindo. A gente quer muito uma orquídea no tronquinho também, que é lindo, numa bolacha. Eu coloquei as minhas intermédias aqui no tronquinho. Ficou bonito? Ficou bonito. Até começar a secar. Porque a intermédia, gente, é uma catleia esbelta, magrinha, elegante. Só que no tronco, aqui na minha casa, com o tempo, ela começou a ficar assim, magricelona, secona, sabe como? E eu vi que eu ia perder, eu falei, nossa, deixa eu socorrer. Essa intermédia que eu estou falando, ela se dividiu em três. Um pedaço não teve como eu salvar. O outro está aqui. Vou pegar para mostrar para vocês. Olha só, gente, o que aconteceu com ela? Que dó. E eu coloquei ela ali no coxinho da minha Leopold. Por que que eu coloquei lá? Não sei se vocês vão ver. Olha aqui. Aqui, ó. Está vendo que está saindo um brotinho? Então, eu coloquei lá na esperança de tentar salvar, mas, gente, ela está muito debilitada. Então, a primeira parte foi para o lixo, porque secou realmente. A segunda parte é essa aqui. Agora, eu vou mostrar a terceira parte. Olha só, gente, a terceira parte. Eu acho que eu socorri há tempo, né? Porque olha o tamanho do broto. Olha. E aí, o que eu fiz? Peguei um vaso de plástico, furei ele bastante. Mas tem que furar muito, tá, gente? Pode esburacar seu vaso aí bastante. Coloquei ela aqui, tem brita. Deixa eu mostrar. Brita, esfagno. Gente, eu acho que deve ter alguma casquinha de pinos. Está vendo? Mas tem muito pouco pinos aqui, tá? Tem mais é brita e esfagno. Gente, o dia que eu coloquei ela aqui, o broto estava na metade. Olha o tamanho que ele já cresceu. Então, eu acho que eu vou dar conta de salvar. Mas olha como que ela ficou. Ela estava no tronquinho. Aí, eu pensei assim, gente, mas ela estava no tronquinho. Eu coloquei esfagno. Pelo menos aqui na minha casa, no meu orquidário, não foi suficiente ela estar no tronquinho com aquele esfagno. Aí, o que eu fiz? Coloquei no vaso plástico. Mas antes disso, o Bruno Célico, nosso amigo querido aqui do YouTube, me mandou umas orquídeas e veio uma intermédia. E ele já foi logo falando, Eloísa, intermédia, gosta de muita umidade. Aí, como ele falou que gostava de muita umidade, eu corri e plantei no vaso plástico, que é esse aqui, ó. Gente, ela veio pequenininha e ela já está com esse broto novo aqui, ó. E mais dois pequenininhos. Eu vou mostrar com mais detalhes. Então, é isso, gente. Pelo menos aqui na minha casa, no meu cultivo, a intermédia não deu certo. Eu fico até sentida de perder essa, porque é ruim quando a gente perde orquídea. Gente, mas a gente perde orquídea. Eu perco orquídea, orquídea morre, orquídea dá fungo, orquídea dá colchonilha. Mas isso eu vou falar no outro vídeo. Então, é isso, gente. As intermédias gostam de bastante umidade. Eloísa, eu posso plantar em vaso de barro? Bom, eu não plantaria. Vou dar um outro exemplo. Eu tinha uma orquídea, eu tenho uma intermédia ali, que ela estava num vaso plástico, linda, broto novo. Aí eu cismei. Eu falei, não, eu quero ela no vaso de barro, porque quando ela florescer, ela vai ficar maravilhosa. Tirei ela do vaso plástico, que ela estava linda, e coloquei no vaso de barro. Gente, ela começou a definhar. Os brotos novos morreram. Eu falei, pra que eu fui tirar do vaso que ela estava? Porque eu queria o vaso de barro. Voltei ela pro vaso plástico. Ela recuperou e tá até saindo broto novo. Eu vou mostrar ali pra vocês. Então, assim, duas tentativas. Uma no tronquinho e outra no vaso de barro, que é que não deu certo. Então, eu gosto muito das intermédias, porque elas dão praticamente o ano todo. Floresce várias vezes. Então, eu acho que o seu orquidário vai estar sempre florido, se você tiver, né, as intermédias aí. Então, gente, eu agora não vou temar mais, não. Quando eu adquiri alguma intermédias, eu vou colocar no vaso plástico. Eu já falei várias vezes aqui que eu amo os vasos de barro. Mas, tem certas orquídeas, gente, que não vai no vaso de barro, não vai no cachepô, mas no vaso plástico elas ficam lindas e maravilhosas. Então, o que que eu fiz? Furei bastante os vasos. Eu vou tentar, pelo menos, ter vaso marrom, porque vai combinar com os vasos de barro. E fura bastante. Eu vou mostrar um outro ali. Fura bastante, bastante. Eu vou fazer o vídeo depois, eu furando esses vasos para vocês verem. Além dos furos aqui, ó, fura muito. Fura, fura, sem dó, tá? Então, é isso, gente. O que eu pude observar aqui, intermédia, é muita umidade. Agora, eu vou mostrar para vocês os vasos. Outra coisa, elas já estão... Essa aqui não. Essa aqui ainda está bem. Mas, essa que está aqui em cima, gente, já está saindo para fora do vaso. Eu vou ter que replantar. Vou ter que comprar um outro vaso de plástico maiorzinho para colocar elas, tá? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu mostrar a intermédia que eu comentei que estava lindamente num vaso plástico. Aí, eu tirei do vaso plástico, coloquei no vaso de barro e ela começou a definhar. morreu o broto novo. Aí, eu falei, ó, meu Deus, eu mexi, vou ter que voltar para o vaso plástico. Aí, voltei. É essa aqui, ó. Eu só tinha esse vaso aqui. Eu nem furei. Eu deveria até ter furado ele mais um pouquinho. Coloquei ela aqui rapidamente e ela já me respondeu. Ó. Tem raizinha nova aqui. Tem broto novo aqui. Vocês estão vendo que o espaço dela já está ficando pequeno. Eu estou precisando já colocar ela em outro vaso. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Broto novo aqui, ó. Gente, eu quase perdi essa intermédia também, tá? Quando eu coloquei ela no vaso de barro. E sem falar naqueles dois brotos lá, tem esse aqui, ó. Olha o tamanho desse broto. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa aqui, lindinha. É lá da serraria, da exposição. Olha só. Broto novo aqui. Broto novo aqui. Esfagno, brita, faz o plástico, bonitinha. Essa aqui foi a que o Bruno mandou pra mim. Olha como é que tá linda, gente. Ele mandou uma muda bem pequena. Esse broto novo aqui nasceu aqui em casa. Olha só o tamanho. E tá lindo. E agora tem mais esse aqui e esse aqui, ó. Linda, né? Essa intermédia, gente, ela, assim, ela gosta muito de mim. Porque o que eu já troquei essa intermédia de vaso, era pra ela ter morrido, mas ela é muito generosa comigo. Tá sendo, né? Ó. Espata. Gente, vocês tão vendo que eu plantei ela no vaso, assim, meio que no desespero? Por que, Loísa, no desespero? Gente, eu plantei ela toda errada. Mas é porque eu acho que eu ia perder ela, eu corri e coloquei aqui. E ela já não está cabendo. E tá me dando flor ali. Deixa eu mostrar. Olha que coisa mais rica. É muito linda, né, gente? Olha. Eu amo as intermédias. Olha que linda. Então, vocês tão vendo que ela tá toda errada? Eu vou esperar acabar a floração. Vou comprar um vaso bem bonitinho. Vou colocar aí. Essa aqui, gente, é um mistério. Por quê? Eu comprei essa orquídea ano passado, na mão da minha amiga Sônia, que tem uma floricultura. Ela tem alguma coisa de intermédia. Apesar das folhas serem... Tô achando essas folhas muito duras. Mas tá, tudo bem. O que eu fiz, gente? Eu coloquei ela no vaso de barro, né? Bonita, linda, beleza. Gente, ela no vaso de barro, ela estagnou. Estagnou. Parou. A única coisa... Ó. Raiz. Só. Só isso. E ficou ali, pendurada no vaso de barro e nada, nada. Aí, quando foi um dia, eu tava conversando com uma amiga minha, aí ela me falou que ela também tem intermédia, ela gosta. Ela também comentou comigo do vaso de plástico. Eu falei, ah, eu vou trocar essa orquídea. Ela tava muito enraizada. Aí, eu falei, não. Mas não tem jeito. Eu vou trocar. E olha aqui, pra minha surpresa. Depois que eu coloquei... Deixa eu tirar esse vaso daqui. Depois que eu coloquei ela no vaso de plástico. Olha aqui, gente. Broto novo. Broto novo. Deixa eu ver se tem mais. É. Ali é a traseira dela. Aqui é a frente, tá? Então, aqui, ó. Broto novo aqui. Broto novo aqui. E isso deve ter uns... Ah, gente. Eu acho que uns dois meses que eu coloquei ela aqui. Foi só eu colocá-la aqui pra ela soltar broto. Então, por isso que eu acho que ela tem alguma coisa de intermédia. Deixa eu mostrar esse vaso aqui. Só pra vocês verem o tanto que eu gosto de furar o vaso de plástico. Olha. Tá vendo? E se bem que você colocando o vaso marrom no seu orquidário. Onde só tem vaso de barro. Eu acho que dá meio que uma misturada. Nas cores. Porque, gente. Não tem jeito. Tem orquídea que vai. É no vaso de plástico. Então, ao longo dos vídeos aí. Eu vou explicando mais detalhadamente. Tá bom? Bom, gente. Eu espero ter esclarecido um pouco. Tá? Eu falei que esses vídeos que eu vou fazer. Vão ser, assim, bem simples e básicos. Para a gente entender, assim, para a gente entender pelo menos um pouquinho e poder cultivar nossas orquídeas. Quando eu fiz aquele primeiro vídeo falando o nome das orquídeas, muita gente quer cultivar orquídea e não quer saber o nome. Mas por que é bom você saber o nome da orquídea? Para você ver como você vai cultivar. Se ela gosta de mais claridade, menos claridade, mais umidade, menos umidade. E orquídea também, gente, vai de adaptação. Tem gente que pega uma intermédia e coloca na bolacha. Porque um rapaz comentou no vídeo que a dele, a intermédia alba, está na bolacha e está indo muito bem. Ele deu sorte. Então, vai dar adaptação. De repente, você pega a sua intermédia e coloca no vaso de barro e ela vai lindamente. Entendeu? Então, é isso. Por isso que eu estou falando os nomes, né? Para a gente saber como cultivar as nossas orquídeas. Outra coisa, eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo, que é o da Rifa. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode me adicionar lá. Eu estou tirando muitas dúvidas por lá também. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje falando das intermédias. É complicado, mas não é impossível, não. Espero que a gente, assim, cultive as nossas orquídeas com muita felicidade, com muita alegria. E já quero agradecer o vídeo de ontem. Foi maravilhoso. Todo mundo gostou. Teve muito comentário. E a maioria dos comentários foi sobre as intermédias, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui no meu canal agora e gostou, seja bem-vinda, tá bom? Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e eu volto no próximo vídeo. Tchau!